Se a assembly fez sentido e o cara reclamou de front-end, é porque o bagulho tá sério, velho. Eu vou matar o JavaScripto. Era um três transistor diferente, mandei com uma amostra. A amostra é assim, eles te mandam de graça, tá ligado? Que é uma amostra da peça pra você poder fazer seu projeto. Aí, beleza, recebi. E aí veio uma guia de recolhimento. O SQL pagou os impostos, tá ligado? Foi, porra, bem massa, né, mano? Os caras fizeram um negócio muito louco. Tipo, os caras pagaram imposto. Realmente, os caras querem que eu use o produto deles. Aí eu olhei a guia de recolhimento. Eu nunca tinha me tocado que aqueles MOSFETs custavam 250 dólares. A Freescale recolheu, cara, 10 mil reais de imposto. Eu olhei e falei, mano, eu não creio que os caras me recolheram 10 mil reais de imposto. Eu tive... Mas eu juro, eu fui no meu contador. Eu falei, cara, o que eu faço com isso? E agora a lata de Pringles não serve mais pra Wi-Fi. Se ela servisse, seria até bacana. Pro Goiz é 1.6 GHz. Essa lata de Neston tem o tamanho certinho. Então, cara, é super fácil. É só fazer um furo na lata de Neston e colocar um fio e eu tenho uma antena. Eu tenho um iluminador. Mas pra 2.4 eu acho que não tem nenhuma lata no mercado legal pra essa frequência. Caralho de... Mano, ficou igualzinho o som que eu fiz, velho. É que daí eu comparo aqui. Deixa eu achar, ó. Puta, qual que é o nome da foto, velho? O meu visualizador aqui bricô. Tem tanta foto nessa pasta de imagens... Como é que será que tá o meu uso de CPU aqui? Não. Mano. Meu Mine tá usando 6 GB de RAM, cara. O Mine tá usando 6 GB de RAM. Eu não creio, cara. Ele tá usando 6 GB, velho. E ele tá usando 50% da minha GPU. Eu não creio, cara. Eu não creio nisso. Então, o GetStatus tem um lixo aqui? Não tem lixo. Então, vamos lá. Promete. ServerWeb funciona. Não use em merda nenhuma de produção. Tá? Nightbot não gostou de você, não, cara. Tô me machucando, tá doendo. A gente deve ter contratado 100% dos programadores em closure aqui no Brasil. E qualquer novo programador em closure automaticamente recebe uma carta pra Hogwarts no Bank. Tá ligado? Tipo, manja tipo em Hogwarts que eles mandam a carta pros bruxos. Toda vez que eles completam uma certa idade, eles recebem uma carta de Hogwarts convidando a participar. O Nubank, ele faz isso com closure. Então, quando você aprende closure, automaticamente uma coruja vai lá e entrega uma carta com uma proposta de emprego do Nubank. Pelo menos tá funfando o negócio, ó. Tirando o fato de que eu tô com ele ao contrário, né? Não, tá certinho. Vocês não tão quando derrubaram a antena com o drone, não? Eu tava querendo fazer uma brincadeira com o meu drone e fogos de artifício, cara. Só que eu acho que algum dia eu vou ser preso por causa disso. Mano do céu. Eu acho que... Eu acho que eu preciso mexer nesse foco. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Vou juntar isso aqui com o God to go fast ainda, meu? Cara, mano... Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Nossa senhora, porra que pariu. Que que é isso, cara? Não é pinga, não? Não é cerveja, não? Tome as peijas. Mano, que que é isso, velho? Caralho, velho, mano. Tá muito da hora isso daqui, velho. Tá muito da hora isso daqui. E aí vocês falaram com o E. E a gente vai publicar. Cagou tudo. E eu sei por que cagou tudo. Porque a gente não falou a cor. E ele não é obrigado a adivinhar que cor que a gente pensou. Então a gente vai escrever de novo aqui, só que com a cor, com RGB. Então eu vou colocar full vermelho. De novo abri nos portões do inferno. Não tem a vírgula aqui. E publish. Puta que pariu. O InSmod tá derramorando pra sempre. Puta, será que eu... Puts, mano. Eu brinquei. Mano, que que eu fiz, velho? Eu sei. 17 segundos? Retorno no timestamp em... É, segundos então. Eu acho que é melhor a gente pegar... Cara, eu vou fazer o meu bot reclamar com você, viu, Isa? Eu estou encostado na cadeira. Meu bot vai especificamente quando você falar, arruma a postura, ele vai xingar você. Mano do céu, vocês estão querendo fazer um segundo sol aqui no meu quarto? Let's explode the player. Ótimo. Perfeito. Então agora nós temos o explode player. Gente, vamos ver alguém pra dar uma raid, mas... Cara, muito obrigado por todos que assistiram essas lives. Vocês são demais, mano. A gente conseguiu fazer um servidor web em assembly, mano. Quem diria que a gente fez um bagulho desse, cara? Caralho, o maluco é brabo. Porra. A gente ganhou um terreno, cara, num bagulho de... Poço de gasolina, tá ligado? Aqueles bagulho que você preenche pra você ganhar coisa em poço de gasolina. Então, tipo, a gente preencheu, esqueceu e ganhou um terreno, cara. Foi bizarro demais porque a gente achou que era o maior fakezão. Olha aí. Mano, eu não consigo saber pra onde eu tô indo. Parece que, tipo, eu entrei num portal, velho. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Zou. Ó. Vamos ver. Olha isso, cara. O uso. Tipo assim. Ai, mano. Pronto, agora vocês estão felizes, mano. Cara, a hélice não quebrou, surpreendentemente. A hélice tá inteira. Olha só, eu tenho luz. Abemos luz, de novo. Abemos luz. Continua. É só porque eu agradecer a luz, né? Tá, parei. Parei. Sumiu. O que que aconteceu, cara? Mano, o que que aconteceu? O que que aconteceu, velho? Cara, olha só que coisa bonita. É verdade. Agora eu consigo trocar aqui sem precisar olhar. Nossa, BG Color White, cara. Vocês gostam de deixar mudo o painel, né? Aposto que vocês nunca imaginaram o PHP dando uma de Java, hein, mano? Olha isso, cara. A gente podia aumentar um pouquinho o brilho, né? A gente vai vir aqui, ó. É um float verbal. A gente vai vir aqui, ó. E vai falar, mano. Quero brilho máximo. E ó só. Brilho no máximo. Super brilhante. Parece que... Abre um portão do inferno ali. Com esse vermelhão aí. O TESC eles são já dos campos, por isso que eu quero que eu tô... Mas o que que tem a ver, cara? Caralho. Mas você tá comendo o TESC. Você vai ver se socou ela? Mano, é muito errado isso. Mas eu vou colocar no deu ruim isso. Socorro. Ruim. Ruim. Dei meu... Dei meu chapa. Severo socou errado. Você deu um sub pro Nightbot. O Aslang valeu pelo sub. Por que que você deu pro Nightbot, cara? Como assim? Você tá com pena do Nightbot, é isso, cara? Eu não vou nem comentar, velho. Puta que pariu. Eu não vou ler. Obrigado.